Oizinho! Nossa, gente, como é que tá essa luz, viu? Oizinho! Eu tô meio amarelada, mas, gente, ainda bem que nós estamos num podcast em vídeo onde não importa a minha aparência. Porque você não precisa assistir esse vídeo, só ouvir tá bom. Então, sejam bem-vindos a mais um podcast em vídeo, o que significa que eu vou viver minha vida aqui enquanto a gente conversa e você pode viver a vida aí enquanto você me escuta, porque não é bem uma conversa, né? Mas depois você pode se sentir completamente à vontade pra escrever nos comentários desse vídeo aquilo que você pensou sobre o assunto de hoje. E o assunto de hoje é um assunto que vocês me perguntam muito. Inclusive, estamos no VEDA, tá? Tá tendo vídeo aqui todos os dias, em agosto. Então, se inscreve, manda pras suas amigas, deixa o seu like, me segue no Instagram pra você não perder nadinha. E aqui nesse canal nós temos um quadro que se chama Podcast em Vídeo, onde você não precisa assistir o vídeo, você só me coloca aí pra rodar e me escuta enquanto a gente conversa, porque, na verdade, eu queria ter um podcast, mas eu tenho preguiça de fazer um. Então, é isso. E no assunto de hoje nós vamos falar sobre algo que vocês me perguntam muito. É uma das perguntas que eu mais recebo na minha direct. E eu prometo que eu vou tentar não ser bravo, porque esse é um assunto que me deixa bem estressada. Porque a terceirização da fé é algo que precisa parar entre os cristãos. E a gente precisa parar de buscar a resposta nos outros de uma pergunta que a gente só pode fazer pra Deus. Hoje a gente vai falar sobre livros seculares. Crente pode ler livros seculares ou não? E pra mim essa pergunta já começa tonta só pelo fato de que eu leio livros seculares. Então, se eu estou lendo, é que pra mim não é pecado, né? Começa por aí, porque vocês sabem que eu tenho uma vida temente a Cristo. E eu não quero fazer nada que na minha cabeça seja pecado. Pecado é errar o alvo. E qualquer coisa que a gente faça que nos afaste de Deus, que nos tire do caminho dEle, é um pecado. Tirando os pecados óbvios, que são os que estão escritos na palavra do Senhor. Que, ou seja, você não precisa perguntar pra ninguém se é pecado ou não, porque a Bíblia já te responde. Como, por exemplo, ficar bêbado. Como, por exemplo, transar antes do casamento. Como, por exemplo, não dar dízimo. Como, por exemplo, falar mal no amiguinho. Adulterar. Adulterar em pensamento. Assassinar. Todas essas coisas que estão na palavra de Deus, a gente já sabe que é pecado, né? A gente não precisa perguntar pros outros. E se você pergunta, você já sabe a resposta. Você só tá querendo ouvir, né? A resposta que você quer. E aí você não gosta, às vezes, da resposta que a pessoa te deu. Você sai da igreja e fica de mal com Deus. Mas, enfim, não é esse o ponto. Os pecados que já estão na palavra de Deus, a gente não tem que contestar. Partindo do princípio de que somos cristãos e cremos no Senhor. E a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Significa que o que tá nela nós levamos pra nossa vida, né? O Espírito Santo convence, é tudo no amor. Enfim. Gente, eu já tô meio irritada. Porque esse assunto me deixa muito irritada. Vocês me perdoem desde já. Mas vamos aqui, cola comigo. Só que tem muitas coisas que não estão na palavra de Deus. E que a gente precisa estudar, orar, interpretar a palavra. E trazer ela pra hermenêutica, que é pros dias de hoje. Pra gente entender se é pecado ou não. Por exemplo, cigarro. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que é proibido fumar. Mas existem muitos outros versículos que nos mostram que é pecado fumar. Como, por exemplo, faz mal pra saúde. O nosso corpo é o nosso templo. Portanto, se vai ferir o nosso templo, obviamente é pecado. A palavra do Senhor nos diz que nada pode nos dominar. E qualquer vício é pecado. Portanto, o vício de cigarro, de maconha, de drogas, de bebida. Todos os vícios são pecados. Esse exemplo do cigarro eu tô dando pra que a gente consiga entender que tem algumas coisas que nós precisamos interpretar pra compreender o pecado. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz que é proibido a gente ler, que é pecado lermos livros que não são do Senhor ou ouvirmos músicas que não são do Senhor. Mas nós temos muitos versículos que nos falam sobre estarmos no mundo e vivermos as coisas do mundo. Jesus em nenhum momento nos tirou daqui, a igreja não foi arrebatada, nós não fomos levados e nós estamos no mundo por um motivo, pra que sejamos testemunhas de Cristo aqui. Pra que encontrando Jesus e conhecendo a verdade, sendo libertos pela verdade, a gente possa ajudar com que outras pessoas sejam libertas também. E a prisão, muitas vezes, são coisas que nós não entendemos como prisão. E tudo na sua vida que te dominar, que te tirar do foco, que te afastar do Senhor, é pecado. Espiritualmente falando, algumas coisas, quando eu conheci Jesus, eu comecei a orar em relação a várias coisas da minha vida, e ele foi tirando muitas coisas. Eu não ouço mais funk, por motivos óbvios, por conta das letras, eu não escuto muitas bandas que eu não ouvia mais, por conta das letras. Por exemplo, isso porque eu fiz um compromisso de santidade com Jesus, onde eu quero ter a minha pureza ressignificada e reconstruída por ele. E eu escutar uma letra de música, ou uma música, né, que fale somente da objetificação do corpo, do sexo, de uma forma que não seja sagrada, que não é a forma com que Deus instituiu o sexo. Uma música que fale de adultério, uma música que fale de coisas que vão contra a palavra de Deus, obviamente são músicas que não vão fazer com que eu louvo e adore a Deus enquanto eu ouço. E eu digo isso porque a minha vida e a vida do cristão precisa estar focada em adorar a Deus em todas as coisas, em tudo dar graças, quer comais, quer bebais, tudo façais pra glória de Deus. E se você está lendo algo que não está glorificando ao Senhor, aí eu entendo como pecado. Hoje eu quero que tudo na minha vida seja pra glória do Senhor, meu canal é pra glória do Senhor, o que eu como é pra glória do Senhor, o que eu faço com o meu corpo é pra glória do Senhor, tanto que eu tô há muito tempo nessa luta aí de tentar me tornar uma pessoa saudável, porque eu entendo que o meu corpo é templo do Espírito Santo e eu quero que ele louve ao Senhor. Cristão, nós temos que carregar uma placa de excelência em todas as coisas que a gente faz e obviamente é uma luta, obviamente a gente ora, a gente clama ao Senhor pra que Ele nos ajude nisso, porque é impossível a gente conseguir sozinho e graças a Deus porque nós não vamos sozinho mesmo. Jesus enviou o Espírito Santo pra nós justamente pra que Ele nos ajudasse, o Espírito Santo nos ajuda em todas as coisas. E tudo que eu tenho dúvida eu pergunto pro Espírito Santo, absolutamente tudo. Eu tenho desenvolvido esse hábito de perguntar tudo pro Espírito Santo. Espírito Santo, eu posso postar esse vídeo? Espírito Santo, eu posso ler esse livro? Espírito Santo, eu leio esse livro agora ou eu leio depois? E as coisas têm sido incríveis. E eu te aconselho a fazer isso. E nessas minhas conversas com Jesus e com o Espírito Santo, eu compreendi que alguns livros não me cabem mais. Eu não leio mais absolutamente nada erótico, nem levemente erótico. Por exemplo, se eu estou lendo um thriller onde tem uma cena de sexo, eu pulo a cena de sexo. Cenas de violência, sanguinolência, eu pulo essas cenas. Porque são coisas que não vão me edificar, que vão trazer imagens à minha mente que não louvam ao Senhor. E pensar, por exemplo, vou usar o exemplo do sexo. Eu fiz já um vídeo falando pra vocês sobre sexo antes do casamento, tá aqui no canal. Eu tenho buscado todos os dias da minha vida viver uma vida de santidade em todos os âmbitos. E pra isso eu preciso curvar os meus olhos a santidade e a pureza de Cristo. Eu parei de assistir séries que ferem contra a minha santidade e a minha pureza, que não necessariamente tem cenas de sexo, mas que falam do sexo de uma forma que me levam pra lugares que eu não quero estar mais. Entende? Eu vou fazer um vídeo sobre pureza e santidade porque é um assunto muito extenso, inclusive eu tenho estudado sobre isso com as meninas da minha célula e tem sido maravilhoso, maravilhoso. Buscar a santidade e a pureza é realmente um quebrar de correntes nas nossas vidas. Porque a gente começa a entender que tudo ao nosso redor peca contra a santidade e a pureza de Cristo, como o mundo que nós estamos é contra isso. Como, por exemplo, uma pessoa que não é cristã e estiver me ouvindo falar isso, vai me achar louca, careta e, sei lá, retrógrada. Porque hoje nós vivemos um mundo de liberdade sexual, mas enfim, olha eu falando de sexo de novo, não é esse o assunto, porque eu creio que é uma coisa realmente que o Senhor me chamou pra falar. Voltando na parte dos livros, eu não leio mais nada erótico justamente porque eu tenho buscado a pureza e essas imagens me lembram coisas do meu passado que Jesus já esqueceu, que Jesus já me perdoou e que eu não quero mais ficar me lembrando e eu não leio mais. Eu não leio livros que falam sobre demônios por motivos mais sérios, daí no caso, porque eu creio que abrem brechas espirituais dentro da minha vida, mas aí é outro assunto. Cura e libertação, porque daí eu já não quero falar sobre isso. Outro dia, quem sabe, a gente fala. Começar a olhar todas as coisas com olhos de Cristo, começam a mostrar pra gente automaticamente o que me cabe e o que não me cabe. Posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. E quando a gente entende isso, quando a gente decide viver pra Cristo, é muito mais fácil compreender quais são as coisas que realmente não me convêm e quais são as coisas que eu posso fazer louvando a Deus. Por exemplo, vários livros que eu leio, eu creio que eu consigo inclusive tirar mensagens cristãs delas. E livros que eu leio por hobby, por prazer. Deus deu pra gente o descanso, Ele quer que a gente descanse. E as coisas daqui do mundo que nos entertem, mas que não nos levam pra longe dEle, que não nos tiram os olhos do reino, não tem problema. Na minha convicção, não tem problema ler. Eu sei que muitas pessoas passam por lutas muito diferentes das minhas e que às vezes por um tempo é melhor se encher somente da palavra de Deus. E aí eu te pergunto, do que você tem se alimentado? Você cristão que tá preocupado aí se você pode ler livro secular ou não, nesse tempo todo que você tá perdendo, se preocupando com isso. Você tem lido a Bíblia? Você tem ido à igreja? Você tem conversado com seus irmãos que estão mais adiante na caminhada com Cristo? Porque não adianta nada você se encher de religiosidade e querer fazer tudo pela lei, tudo pela regra, se a prática da graça e do amor de Cristo você não tá vivendo. E a verdade, meus irmãos, é que quando a gente está perto de Jesus, quando a gente realmente busca Ele, as perguntas vão se respondendo sozinhas. Porque todas as respostas, as respostas pra tudo na nossa vida tá aqui, ó, nesse livro chamado Bíblia Sagrada. Todos os problemas que você estiver enfrentando na sua vida pessoal, profissional, todos, você encontra a resposta na palavra do Senhor, inclusive pra essas perguntas. Vários versículos que a gente lê, nós podemos encontrar interpretações que nos levam a entender o que nos cabe e o que não nos cabe. Por exemplo, você, além do caso da pureza, eu, Vitória, uma pessoa que fala tanto do Senhor, que levanta a bandeira de Jesus e somente de Jesus, eu que falo só muito dele, eu que vivo a minha vida pra ele, o que que vocês acham que o mundo pensariam de mim e cristãos que estão fracos na fé pensariam de mim ou cristãos que estão começando na fé? O que que essas pessoas pensariam de mim e de Cristo quando me vissem, por exemplo, fazendo um vídeo falando só sobre livros eróticos? Não convém, não faz sentido. Eu não posso ser pedra de tropeço na vida de alguém pra que ela peque por conta da minha vida, porque daí ela, eu respondo pelo pecado dela. Portanto, eu não leio mais nenhum livro que me leva pra esse lado. E todas as vezes que eu me deparo com cenas assim, ou de violência, ou de estupro, ou de sexo, ou de, sabe, coisas muito pesadas mesmo, que não agradam o coração do Senhor, que ele não concorda, eu pulo. Porque eu entendo que a minha vida é pra glorificar a Cristo e se eu estou fazendo algo que não está glorificando a Ele, que está trazendo imagens e lembranças pra minha mente, e que se alguém pode me ver fazendo essas coisas, vão achar que eu estou sendo conivente com isso, eu vou responder por tudo isso, porque quem é muito dado, muito será cobrado. Seba, eu já tenho essa informação, eu sei dessa verdade, de que eu respondo pela fé do meu irmão, e se eu, que sei dessa verdade, não ajo como isso, como quem sabe dessa verdade, eu serei cobrada disso, porque o Senhor nos avisa sobre isso, Ele quer que nós sejamos pessoas que carregam os outros até a cruz, e não pessoas que empurram as pessoas do caminho da cruz. E por eu ser exemplo, por eu viver aqui uma vida de propósito, de entrega, por eu entender que a minha vida é pra louvar a Cristo, eu não leio mais livros assim, e não indico que leiam também. Tem que entender que o seu relacionamento com Deus tem que estar baseado em duas coisas, na palavra de Deus e nas suas autoridades. Você não pode basear a sua vida no que uma pessoa da internet está dizendo, porque eu não te conheço e você não me conhece. nós temos que ter temor de entender que a resposta final pra todas as suas perguntas está na palavra do Senhor, se você é cristão. E se você é cristão, é de extrema necessidade, de importância, que você esteja numa igreja, porque numa igreja você vai caminhar com pessoas que estão mais na frente na caminhada, que vão te ajudar na caminhada, que vão te carregar no colo, que vão orar com você, que vão te aconselhar. E quando você chegar mais à frente na caminhada, você vai poder fazer isso pelos seus irmãos. É um corpo, nós somos partes do corpo de Cristo. O corpo funciona com cabeça, que é Cristo, e todas as outras partes. E nós somos todas as outras partes desse corpo. E precisamos nos entender como parte do corpo. E tem coisa que nós fazemos que fere o corpo. Eu, com a posição que eu tenho hoje na internet, se eu lesse livros eróticos, livros de bruxaria, por exemplo, obviamente que eu não estou falando de Harry Potter, tá, gente? Porque também tem essa. Muita gente que acha que Harry Potter é magia oculta. Magia das trevas. E não é, gente. Por exemplo, eu já me deparei com pessoas que têm várias crises no coração e na mente ao lerem livros no estilo de Harry Potter, ou então, sei lá, Game of Thrones, livros que têm, sei lá, não sei explicar, mas pessoas são diferentes. E se isso te atinge, se isso te deixa preocupado, se isso te deixa aflito, para de ler. Porque tudo que você faz que está te afastando do Senhor é pecado, é errar o alvo. É engraçado, meu, porque assim, quando uma pessoa de fora escuta tudo isso que eu estou dizendo, primeiro que já fica escandalizado, porque é muito estranho isso de, tipo, um Deus ser dono da sua vida, né? E o cristianismo é isso, gente. E assim, se você quer ficar dentro da sua zona de conforto, não siga o cristianismo. Pode procurar outra religião. Porque o cristianismo, ele vai te confrontar. A palavra de Deus é confronto. Se você lê a Bíblia e ela não te confronta, ou você está lendo errado e você está adorando você mesmo. Indigindo que você está adorando ao rei dos reis e você está adorando somente as suas vontades e aquilo que você quer. Porque a palavra de Deus é confronto, gente, todos os dias. Todos os dias a gente vai ver confronto. A palavra do Senhor não passa a mão na nossa cabeça. Primeiro, ela nos ama, ela nos cuida, ela nos dá refrigério, ela renova nossa alma, ela dá alegria pra nós. Mas ela nos confronta todos os dias. Ela não vai fazer igual o mundo faz, quer dizer que Deus é amor e é isso. Que Jesus é amor e toda forma de amor é válida. Deus é amor e eu posso fazer o que eu quiser porque eu estou... Entende? Não é isso, gente. Viver pra Jesus é ir na contramão. É voltar, virar o seu carrinho pra trás e voltar ainda assim, batendo nos outros carros. Porque as pessoas não vão entender o caminho que você está seguindo. Se você se disser de Cristo e o mundo aplaude o que você faz, tem uma péssima notícia pra você. Por exemplo, muita gente parou de me seguir quando eu me posicionei como cristã e isso me mostra que eu estou no caminho certo. Entende? Porque quando o mundo nos aplaude, quando a gente levanta a bandeira de Cristo, que é a única bandeira que devemos levantar, é porque está tudo errado. E no assunto de livros, bem no começo da minha conversão, eu entendi que teve um momento que os livros estavam tomando lugar na minha vida. Qualquer que seja os livros, que não precisavam tomar. Era um lugar errado, um lugar de idolatria. Eu estava me importando mais, por exemplo, com quantos livros eu estava lendo no mês do que como é que estava o meu relacionamento com Deus. E eu ficava, fazia o devocional de qualquer jeito porque eu queria ler e eu só pensava em livros. Eu estava idolatrando a literatura na minha vida. E o Senhor conversou comigo e Ele me pediu um jejum de livros. Eu acho que eu já contei isso em algum lugar. Mas eu fiquei, acho que foi uma semana ou dez dias. Eu já não lembro mais o tempo. Eu estava na faculdade nessa época, eu lembro bem direitinho. Eu servia no Pockets. Lembro certinho dessa época, gente. Porque foi uma época que foi muito marcante esse jejum pra mim. Foi quando eu entendi que nada na minha vida poderia tomar o lugar de Jesus. nem um ministério, nem minha família, nem um par romântico possível, um namorado, nem nada. Nada pode tomar o lugar do Senhor. E quando Jesus está no centro, todas as outras peças da nossa vida vão se encaixando sobrenaturalmente, gente. Sobrenaturalmente. E aí eu fiz esse jejum que o Senhor me pediu. Eu fiquei uma semana, eu não lembro a data, mas eu fiquei um tempo sem ler nenhum livro. E foi absolutamente sensacional. Eu fiz isso de novo esse ano. Eu fiquei um mês inteiro sem ler livros que não fossem... Foi abril. Que eu fiquei sem ler livros que não são cristãos. E, gente, todas as vezes que eu faço isso é muito libertador pra eu entender onde as coisas têm que estar no meu coração. Quais são os lugares das coisas, sabe? Esse primeiro jejum que eu fiz no ano passado, ele foi bastante doloroso. Porque eu percebi de verdade que eu tava colocando os livros numa posição de ídolo na minha vida. E eu estava adorando os livros. Não é só adorar a imagem. E adorar... É... O meu bezerro de ouro. Tavam sendo os livros. O ser humano é feito pra adorar. E quando a gente não adora Deus, qualquer outra coisa entra nesse lugar de adoração. E isso é muito danoso, gente. Porque existe um motivo pra Deus nos falar. Que é pra gente adorar somente a Ele. Existe uma razão nesse mandamento. Porque Ele sabe que Ele é o único que não vai nos decepcionar. Que Ele é o único que não vai nos deixar na mão. E Ele é o único que vai nos amar em totalidade. E quando a gente coloca todas as nossas expectativas e tudo nele... Nada ao nosso redor nos frustra. E por isso que nós somos chamados a amá-lo acima de todas as coisas. E com toda a nossa força. E com todo o nosso entendimento. Porque quando os nossos olhos estão em Cristo, nada mais importa. E a nossa vida anda do jeito que tem que andar. A idolatria é uma coisa muito perigosa. Quando você acha que alguém vai fazer um milagre por você. Quando você acha que a oração de alguém é mais forte do que a sua. Jesus rasgou o véu. E nesse momento de... Que Jesus me pediu esse jejum. Foi muito especial espiritualmente pra mim. Pra eu entender que realmente Jesus tem que estar no centro. E somente Ele. Foi muito especial, gente. Muito. Eu tive sensações assim... Sobrenaturais que eu nunca tinha tido. De sentir a dor dos outros. E de orar por cura e as pessoas serem curadas. Foi a primeira vez na minha vida que isso aconteceu. Onde o Espírito Santo falou comigo de forma totalmente sobrenatural. Eu tava super no começo da minha conversão. Assim, da minha caminhada. E foi muito importante pra mim esse jejum. Muitas vezes eu recebo mensagens de pessoas que vêm me falar. Ai, Vika. Eu vejo que você é tão cristã. Tem um relacionamento tão firme com Jesus. E você lê tanto. Eu sinto que se eu leio coisas que não são do Senhor. Eu me afasto. O que eu faço? Você acha que eu tenho que parar de ler? Por que você lê? Gente, para de vir buscar a resposta da sua vida. Que tá na sua mão com outra pessoa. Se você já tá incomodada. Se você já tá vendo que isso tá te afastando. Por que você precisa me perguntar? Tipo, tem alguns pecados que são diferentes na vida das pessoas. Tem coisas que pra você são pecados. Que pra mim não são. E tem coisas que pra mim são um pecado. Que pra você não vai ser. Porque nós sabemos aquilo que afeta o nosso relacionamento com Deus. Nós sabemos onde a gente tá no encorado. E às vezes você vir me falar que você acha que a leitura tá te afastando do Senhor. Não é nem porque o livro que você tá lendo tá te fazendo pecar. Mas porque o seu coração não tá no lugar certo. E eu te chamo hoje. Vai pro secreto. Te convido a fechar a porta do teu quarto. Ler a palavra de Deus. E passar um tempo de qualidade com Ele. E parar de achar que as revelações da sua vida estão nas mãos de outras pessoas. Jesus rasgou o véu. Você não precisa mais de um sacerdote entre você e o Pai. Pra saber o que você tem que fazer. O Espírito Santo está em você. Está disponível. Pra que você entenda as vontades do Pai pra você. Nós moramos hoje num país que glória a Deus. Nós podemos ler a Bíblia livremente. Nós temos livre acesso à palavra de Deus. Nós estamos aqui pra ajudar o No Caminho. Pra orientar. Pra declarar palavras de vida. Pra aconselhar de forma abrangente. Porque nem aconselhar de forma direta. Eu posso. Porque eu não tenho relacionamento com vocês. E seria irresponsabilidade e egoísmo da minha parte. Aconselhar vocês de forma íntima. Porque eu não conheço vocês. Eu não gasto tempo em oração de forma individual. Pela sua vida. E eu não tenho autoridade sobre a sua vida. Pra te dizer. Vai, faz isso. Por isso que nós temos que estar inseridos em uma igreja. Porque na igreja as pessoas vão realmente te conhecer. Vão orar por você. Vão entender o que você está passando. Nós estamos no mundo e nós temos que subjugar a nossa carne todos os dias. E eu creio sim que em algum momento eu vou ter um coração tão alinhado com o do Senhor. Que eu vou querer as vontades dele imediatamente. Sabe? Sem questionar. Que ele vai falar comigo e eu vou obedecer de imediato. De pronto. Eu creio nisso. Que um dia eu vou chegar lá. Mas hoje eu ainda não estou. Hoje eu ainda estou na posição de quando Jesus manda eu fazer uma coisa. Eu peço 17 vezes antes de fazer. Eu leio a Bíblia em todos os lugares. Pra ver se eu não tenho nada assim que me dê outro posicionamento. E quando Deus me pede algo que eu sei que eu não quero dar. Eu sei que é Ele que está me pedindo. Que seu irmão te chama pra caminhar uma milha. Que você caminhe duas. Que seu irmão está precisando de ajuda pra você ajudá-lo. É morte pra nós. É morte pra nós. Se o Senhor está te incomodando nas coisas que você sabe que Ele está te incomodando. Obedeça. Você não vai se arrepender. Todas as vezes que eu tive uma obediência radical. Em situações em que eu realmente não queria obedecer. Eu fui extremamente abençoada. E o Espírito Santo me ensinou muito. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo que a gente não entenda de pronto. Já falei pra vocês várias vezes que. Todas as vezes que Deus me dá um não. Ele não precisa. Mas Ele costuma me explicar porque que Ele me dá um não. E uma vez Ele me deu um não. A explicação de um não. Seis meses depois do acontecido. E foi extremamente elucidador no meu coração. Tipo, o porquê daquele não ter acontecido. Seis meses depois eu tive meu coração reconstituído. Na certeza de que o meu Deus não erra. E se Ele está te pedindo algo, entrega. Lembra da história de Abraão e Isaac? Abraão estava disposto a entregar o filho da promessa em obediência ao Senhor. E por que o Senhor pediu? Porque Ele estava colocando o coração dele no filho. E não no Deus da promessa. A gente erra muito de colocar as nossas expectativas na mão de Deus. Naquilo que Ele pode nos dar. Mas o nosso coração tem que estar na face dEle. No relacionamento. É um assunto muito profundo, amigos. Mas eu acho que a resposta é sempre a mesma. Busque o seu relacionamento com Jesus. Não terceirize a sua fé. Leia a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática. Nela você vai encontrar, gente, as respostas para absolutamente tudo. Coisas inexplicáveis que Jesus já me respondeu através da Bíblia. Sério. Coisas assim que eu nunca imaginei que um livro escrito há mais de dois mil anos. Sei lá, não sei a data. Iria me explicar. E Ele explica. Porque Ele é um Deus cuidadoso. Ele é um Pai que ama. Ele é um Pai bondoso. E é isso, amigos. Deixa eu terminar que eu preciso gravar uns vídeos hoje ainda. E esse podcast acabou ficando grande, eu acho. Mas ficou bom. Se eu fui muito dura, fui mesmo. É isso aí. Não vou amansar o discurso, porque Jesus não amansava o discurso dEle pra agradar ninguém. Teve uma das vezes que o Senhor tava pregando, né? Nós lemos isso em algum dos evangelhos, não lembro qual agora. Ele vai e prega as verdades do reino e verdades duras do Senhor. E as pessoas começam a ir embora. E vai e sobra só os discípulos. E no final Ele fala, vocês não vão também? Porque Ele não tá nem aí com quantos vão ficar. O interesse do Senhor não é na audiência. É na salvação. E a salvação é feita pela verdade e não pela mentira. Então assim, eu tenho compromisso com a verdade. Pessoal, eu não vou lançar a verdade do Senhor pra agradar ninguém não, tá? Fica à vontade, pode ir embora. Se você não quiser ir embora, tudo bem também. Vai ter muita coisa legal esse mês. Que é agosto, né? Vários vídeos todos os dias. E é isso, meninas. Jesus acima de todas as coisas. Evangelho na cabeça. Coração no Senhor. E todas as outras coisas serão... Ficarão bem. Confia no Senhor. Mateus 6, 33. O reino de Deus acima de todas as coisas. E todas as outras lhes serão acrescentadas. E é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Espero muito que vocês tenham gostado. E é isso. Beijo enorme. Tchauzinho, até amanhã que tem mais vídeo.